e agora na Rádio Bandeirantes sessenta minutos com Fabiano Brasil. Muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso sessenta minutos da Rádio Bandeirantes nesta sexta-feira. Estamos no ar para a Favors, é no município que tudo acontece e Simers, noventa e dois anos, o futuro da medicina está na valorização do médico, patrocínio especial de Prefeitura de Guaíba. Venha para a segunda Olifeina de Guaíba, de dezenove, ou seja, já está acontecendo, começou hoje, a vinte e dois de outubro, aliás, começou na quinta feira, de dezenove a vinte e dois de outubro, até domingo, no Largo José Cláudio Machado, no centro de Guaíba, tem a Olifeira de Guaíba, domingo tem Diogo Nogueira, que maravilha, hein? Tem que tentar dar uma passada lá na Olifeira de Guaíba, lá com meu amigo Marcelo Maranata, que inclusive foi o convidado do Bande Entrevista, que vai ao ar amanhã, sábado, onze da manhã, na tela da Band TV, Prefeito de Guaíba, meu amigo Marcelo Maranata, vice-presidente da Famos. A hora certa de Kia Sam Motors, daqui a pouquinho você vai ouvir o sinal eletrônico da Rádio Bandeirantes, marcando oito e quinze, para a Kia Sam Motors, na Ipiranga oitenta e um treze e Ceará trezentos e setenta, também shopping total, tudo que você precisa, encontra no shopping total, são vinte anos, presente a todo momento. A temperatura de Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui, no final do programa, sessenta minutos em sessenta segundos, para a CDR Porto Alegre e Cremers, e também a previsão do tempo para a Lesblau Shopping, o seu lugar é aqui em Igrejinha, na entrada da Serra. No programa de hoje eu recebo a vereadora de Porto Alegre, minha amiga jornalista Mônica Leal. Você participa conosco através do nosso FM noventa e quatro ponto nove da Rádio Bandeirantes, também no YouTube da Rádio Bandeirantes, você tem a oportunidade de nos acompanhar em áudio e vídeo, ou seja, você está vendo uma imagem estática e também acompanhando o conteúdo do nosso sessenta minutos. Também no Instagram, arroba Rádio Bandeirantes Poa, arroba Grupo Bande RS, para seguir o apresentador, arroba Fabiano Brasil Oficial, me siga lá também, arroba Fabiano Brasil Oficial no Instagram. E também lembrando, além do YouTube da Rádio Bandeirantes Poa, também o YouTube do nosso, da nossa Bande TV, né? Lá no Bande RS, você tem toda a playlist de todos os programas da Bande TV RS e também o nosso Bande Entrevista, que como eu disse, recebe amanhã, a partir das onze da manhã, o nosso prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata. A mesa de áudio é de Luciano Vargas, a central técnica dele, tem a coordenação e está comigo aqui o senhor Edinho Leandro, tudo bem Edinho? Estavas com saudade de mim Edinho? Eu imagino, eu acredito realmente, esse olhos, os olhos aqui não tem preço grande Edinho Leandro, na nossa central técnica, na coordenação de central, a coordenação de Vicente Medeiros, a gerência de jornalismo é de Luiz Eduardo Rezende e a direção geral de Lisiane Russo. Boa noite a todos, bem-vindos, está no ar, os sessenta minutos aqui da Bandeirantes. Você ouve na rádio Bandeirantes, sessenta minutos. A FAMURS é a casa dos municípios, composta por vinte e oito associações regionais, a entidade representa todas as quatrocentas e noventa e sete cidades gaúchas. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul reúne prefeitos, vice-prefeitos, secretários, técnicos e órgãos da gestão pública municipal para fazer o melhor pela sociedade gaúcha, cuidando de cada uma das cidades do nosso estado. FAMURS é no município que tudo acontece a gestão do meu amigo presidente Luciano Orce, prefeito de Campo Bom. Lembrando que eu estive, inclusive, hoje pela manhã, lá na Fiergs, na nossa caravana federativa organizada pela FAMURS, recebendo aí ministros, representantes de todos os ministérios do governo federal aqui em Porto Alegre para ouvir as demandas dos municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, principalmente aqueles que foram atingidos por esses, pelas interpérias do clima nos últimos meses aqui no estado do Rio Grande do Sul. Lembrando também que o CIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, entende que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais da sociedade. É a nossa essência. CIMERS, 92 anos, o futuro da medicina estará a valorização do médico de ontem nós tivemos, dia 19, como dia 18 não tivemos programa, um programa especial ao dia do médico, recebendo representantes do nosso CIMERS na última quarta-feira, o dia do médico, dia 18 e neste dia 19 nós realizamos um programa especial, 60 minutos especial, falando sobre o dia do médico. Muito bem, deixa eu dar boa noite a minha convidada, minha querida amiga, jornalista, Mônica Leal, bem-vinda aos nossos 60 minutos. Já não é a primeira vez, já está em casa conosco aqui. Bem-vindo, uma honra sempre recebê-la. Boa noite, muito bom estar aqui contigo. Eu, quando entrei na sede da Rede Bandeirantes, a primeira coisa que eu comentei, com quem eu encontrei pela frente, que jornalista, a gente que tem origem da comunicação, sente uma necessidade muito grande desse ambiente. Isso nos abre as comportas do coração e nos leva lá para a faculdade, quando a gente fazia as cadeiras, principalmente a de rádio. Eu sou uma apaixonada pelo veículo rádio, acredito que ele é o maior e melhor veículo de comunicação, porque ele é capaz de atender, de informar, utilidade pública, informação local, estadual. Dinamismo do rádio, né? Dinamismo, pega desde um peão que está no campo até um grande empresário, então eu sou uma apaixonada pelo rádio. Tem duas situações do rádio que eu guardo assim, muito, muito carinhosamente. Uma delas, eu fui fazer, eu não sei quem, Erechim, uma vez, e um cidadão veio conversar comigo e Fabiano, eu te ouço todo dia no meu trator, hoje tem internet, pela internet, eu te ouço todo dia de manhã, cinco e meia da manhã, o programa da noite anterior, na lavoura, vendo o pôr do sol lá e estou ouvindo o Fabiano Brasil. Isso me deixou super, assim, vendo a noção de onde a gente está chegando sem saber. E a outra situação, enquanto o rádio ele não vai ter fim, pelo contrário, ele se reinventou e está cada vez melhor junto à internet, foi que teve uma ocasião que eu voltava de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, umas férias, e caiu aquele temporal gigante, na época que não tínhamos a duplicação da 101 do jeito que é hoje, e Criciúma trancou tudo. Só que nós não sabíamos, mas sabíamos que estava chovendo muito. E aí nós ligamos no rádio, aí eu nunca vou esquecer o nome da rádio, da rádio Tubar, de Tubarão, e ali é que o cidadão lá, o colega radiarista foi instruindo, viu, Braguinha? Falando o que que nós tínhamos que fazer, pra quem vai pra Porto Alegre, a única saída é Serra do Rio do Rastro. É utilidade pública, é informação que só o rádio consegue. Onde é que eu ia se achar no meio da 101, naquela época, tipo, eu tô falando de 10 anos. E é interessante, eu como sou da área, né, fiz a minha faculdade de jornalismo na Famecos, depois fiz meu pós-graduação em ciência política, trabalhei em rádio, trabalhei em televisão, mas sou uma apaixonada pelo rádio. Eu sempre digo, eu não escuto veículos, eu escuto, são comunicadores. Porque é muito importante esta informação, a seriedade da informação, a formação ética, a colocação da informação no momento certo, a observação que tu tem que ter pela utilidade. É o que tu falasse agora, tu tinha como guia o rádio, que orientou vocês, foi uma bússola. Então, aquele comunicador, ele teve a sensibilidade de entender o que era importante naquele momento. Olha a responsabilidade de um comunicador que faz rádio, porque é instantâneo. E pra uma rádio local, mas se instruindo quem estava na estrada. Exatamente, é a boa informação, já não consegue fazer o mesmo, né, claro, vamos lá pra televisão, pode ser muito bom, mas tu não consegue fazer isso. Então, e mesmo com o avanço da tecnologia, que se falava tanto, ah, o rádio vai desaparecer, não mesmo. O rádio, ele só ganhou mais força com toda a tecnologia. Porque hoje eu escuto a rádio em qualquer lugar do mundo, no meu celular. Então, é muito importante, 60 minutos, Fabiano Brasil, estou aqui com muita honra, muito feliz. Numa sexta-feira, à noite, né? É verdade. Véspera de final de semana. E que tem uma audiência maravilhosa hoje, tá? Agradecer a audiência que a gente tem recebido, do pessoal que nos acompanha nos carros, né? Que esse é o momento que o pessoal tá no carro, se deslocando pro happy hour, ou enfim. Que pega às vezes um trânsito danado, quer melhor companhia, que é um programa de rádio. É, olha que legal. Agora esse negócio da, a senhora falou da questão da internet junto ao rádio, que agora tem o vídeo, né? Sim. Então, a única coisa que mudou é que antes tinha aquela, ah, como é que deve ser o locutor lá? Assim, agora não tem mais. Agora não tem. Eu brinco com meu querido amigo Arlindo Sassi, que o Arlindo é careca, né? Desde sempre é careca, desde que... E a gente brincava que, pô, ninguém sabia que eu era careca, agora as pessoas já sabem. Mas sabem que eu vou te contar uma coisa. Abraço, Arlindo, que é o querido amigo. Alguns dias eu ouvi uma pessoa dizer que mesmo tendo, ah, né, a possibilidade da imagem, ah, através do programa de rádio, no celular, as pessoas deixam no banco do lado e vão escutando. Ouvindo. Vão só ouvindo, tá? Então, não se preocupem muito com o visual, porque é a voz que interessa. Nós somos simpáticos, isso que é o mais importante. Ah, é muito legal estar aqui contigo, olha, é muito bom. Que bom, vereadora, obrigado. E quero compartilhar uma grande notícia, posso? Pois é, aliás, eu ia começar pelo início, eu já também, tipo, por essa grande notícia, que é dessa sua, seu projeto que foi aprovado e que tem, vai ajudar muita gente, não tem a menor dúvida. Sabe, Fabiano, que uma das características, né, do meu mandato é sempre pensar no outro. Eu me coloco muito no lugar do Porto Alegrense, né? O que que eu gostaria que fizessem pra mim se tivesse passando problemas, como a gente viu, pós-pandemia, né? O quanto as pessoas ficaram fragilizadas na parte financeira e tiveram que optar, escolher, abrir mão de planos de saúde, né? Porque abre a porta com muitos gastos, tu tem o aluguel, o condomínio, a escola da criança, a luz, a água, enfim. Eu pensei muito em tudo o que vem acontecendo e uma das pesquisas de campo que eu fiz, sempre pra fazer um projeto, eu tenho o hábito de debater e conversar, é essa questão dos condomínios, né? Os condomínios estão cada vez mais altos, né? É uma realidade nossa. Nossa, tem prédios aqui na nossa capital que tem condomínio, às vezes, que é quase o valor do aluguel, né? R$ 1.800,00. E tu soma o condomínio com o aluguel, com a tua luz, com a tua água, com tudo, né? É complicado. Então, eu comecei a reparar que havia uma grande dificuldade para manter fachadas de prédios, tá? Quando eles eram pichados, principalmente, ficariam pichados porque não tem este valor, mal conseguem pagar suas contas e o condomínio, como é que as pessoas vão restauravam, renovavam, arrumavam, pintar, né? Uma pichação ou mesmo a conservação de um prédio, tá? Então, eu entrei com um projeto, tá? Que traz a possibilidade do uso das fachadas cegas, né? Ou seja, fachada frontal dos edifícios, né? Para a utilização de mídias, né? Alugar para oferecer para as empresas, ou seja, somente fachadas fachadas frontais, né? Fachadas que não atrapalhem, que não prejudiquem janelas, tá? Atualmente, os prédios também de minha autoria, eles só podem explorar as fachadas laterais. Portanto, este meu projeto, que foi aprovado ontem, projeto de lei, ele permite agora também as fachadas frontais. E eu penso que, além de ajudar muito, diminuindo as contas contaminais, ele também vai trazer uma movimentação na economia da cidade. Por quê? A regra fomenta a geração de empregos. Ela, sem dúvida, ela vai trazer uma paisagem urbana mais bonita para a cidade, porque existem bairros que os prédios estão completamente deteriorados, feios, né? Pichados, destruídos, então. Mas é muito importante deixar claro aqui, para quem está nos ouvindo, que nada disso pode ser colocado sem a autorização dos condôminos. Ou seja, todos aqueles que moram no prédio precisam concordar. Então, a Assembleia Interna aparece a provar. Então, a Assembleia, e depois vai para a Secretaria do Meio Ambiente, para uma autorização. Então, não pensem que é assim, ah, agora vou pintar a parede do meu prédio e pronto, né? Não. Tem que ter a concordância de todos os condôminos e depois a autorização da Secretaria do Meio Ambiente. Vai lá, faz uma vistoria. É. Um exemplo que eu gostaria de destacar são os prédios pichados, que tem vários, né, em bairros do centro, que muitas vezes eu escuto as pessoas falarem da dificuldade de se conseguir. Sabe quanto custa tu pintar um prédio, né? Nossa, é muito grande. Então, uma casa já é uma coisa difícil, né? Eu sei pelo, quando fazem a pintura do prédio, que eu moro, que agora até fizeram uma coisa inteligente. Eles colocaram aquele outro material na parede, que agora me fugiu o nome, que é... É uma limpeza? É, não, que é um... ao invés da pintura, colocaram aquelas, é umas... umas plaquinhas, as pastilhas. É, são pastilhas. As pastilhas. Colocaram aquelas pastilhas que daí não... É, e isso que tu tá falando, ele provavelmente foi colocado essas plaquinhas pra facilitar a conservação, porque aí passa a ser uma limpeza e não uma pintura. Uma pintura. Ah, mas mesmo assim, essa limpeza, ela tem um custo. E não é barato. E não é barato, é. Então... Envolve os caras que até vão de pra... com alpinismo e tal, né? É toda uma situação, não é barbada. E importante também, Fabiano, dizer aqui que esse projeto de lei, ele foi construído, né? Ele foi apresentado para o governo e tem uma emenda, né? Orientada pela EPTC, que para que nas fachadas frontais houvesse uma metragem mínima de posicionamento, não inferior a sete metros, né? Como também acrescenta a proibição da instalação em fachadas frontais nos prédios com proximidade a bocas de túneis e viadutos. Por que isso? Para não prejudicar a visibilidade dos motoristas. Então, tudo isso para proteger a visão dos motoristas que trafegam por essas ruas, estruturas, avenidas. Então, eu fiquei muito feliz com a aprovação, foi ontem na Câmara de Vereadores, nós tivemos uma boa aceitação. O projeto, ele possui um acordo com o Executivo, o que os vereadores sentiram-se muito seguros e tranquilos para a aprovação. E esse é um momento, claro, que quando a gente atua para o bem comum dos porto-alegrenses, tu te sente vitorosa, né? Eu fico muito feliz que todos os projetos tenham sempre o objetivo de trazer benefícios para os porto-alegrenses, que esse é o real significado do meu mandato, né? Eu sou uma vereadora de Porto Alegre e o meu juramento é esse, é sempre trabalhar pelo bem comum da população. Belíssimo o projeto, parabéns, vereadora. Realmente, ele é um projeto que vai abranger, eu acredito que, eu não sei percentualmente, mas tem um alto percentual de pessoas que moram em prédios hoje em Porto Alegre. E sabe que eu escutei uma, entre tantas mensagens que eu recebi, mas eu escutei num áudio falado que me chegou uma senhorinha que disse assim, ai, que maravilha esse projeto, ele vai atender bem as pessoas viúvas de meia-idade, que não tem renda, que precisam, muitas vezes, bancar nas chamadas de prédio, porque tem chamadas, né? Chamadas extras, pra te manter uma limpeza, uma pintura, uma restauração. Então eu fiquei bem feliz porque essa senhora, ela exteriorizou na mensagem o meu objetivo, que era esse. E tô te dando aqui, informação. Que maravilha, parabéns, vereadora. Grande notícia, aprovada ontem na Câmara de Vereadores e que já, agora pra entrar em vigor, é o que? A sanção? Vai pra sanção do prefeito, né? Que provavelmente ele vai marcar em breve, porque como ele foi aprovado. Não demora muito, né? Não demora muito. Eu acredito que agora até 20 de novembro, mais tardar, ele já esteja como lei e as pessoas vão poder se beneficiar desse projeto de lei. Aí sai no diário oficial e já... Sai no diário oficial e pronto, vamos tentar que seja rápido. O prefeito anda com uma agenda super cheia, né? Porque as chuvas, as enchentes modificaram muito a agenda do prefeito Melo. Ele, hoje em dia, tá quase que 24 horas na rua atendendo. Ele se multiplica, uma coisa impressionante. Impressionante. Tá em todos os lugares, né? Olha, Fabiano, eu que não sou prefeita, que sou uma simples vereadora, líder da bancada progressista. Manso, procuradora da Procuradoria da Mulher, né? Procuradoria Especial da Mulher na Câmara de Vereadores da capital do Rio Grande do Sul. Quero te dizer que desde o dia 13 de setembro, tá? Quando começaram as enchentes, as cheias e afetaram tantos bairros, principalmente as ilhas, eu e o meu gabinete, nós fomos assim, ó, a gente dobrou o trabalho, o horário, a missão incansável, arrecadando o máximo de produtos, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, inclusive fazendo campeonatos de beach tennis, né? Pra arrecadar esses produtos, né? Com a mulherada toda lá envolvida, mais de 15 mil produtos de higiene pessoal, nós levamos para as ilhas, pra defesa civil. E outra, né? Que assim funciona, né? As pessoas querem muito ajudar e a gente acha legal e eu adoro, só que eu facilito a vida de quem quer ajudar. Ah, não penso que eu peço pra me levarem. Eu já vou logo dizendo, não tem como levar, eu busco. Ah, e vai o carro, vai o meu carro, vai o das gurias no gabinete, nós somos sete mulheres, né? Tem um... Gabinete das sete mulheres. As sete mulheres, tem um único homem que faz a assessoria de plenário, que é um coronel da brigada, coronel Gustavo, mas a gente funciona o tempo inteiro ali, nós fomos até a Ilha da Pintada conhecer o abrigo que foi montado pra atender os moradores da região e ali tu vê um trabalho, a união de forças da FASC, da Defesa Civil, da Prefeitura, de líderes da região, muito bacana, também um padre ali e esse foi um trabalho que eu te confesso que eu demorei muito pra aceitar ser a procuradora da Procuradoria Especial da Mulher, porque eu entro de cabeça em tudo que eu faço, né? Cabeça, coração, corpo e é mais um envolvimento, tu tem que trabalhar mesmo, tá? Não dá pra... Eu não faço figuração em nada na minha vida, né? Tu sabe disso. E quando eu aceitei esse ano, logo me deparei com uma série de demandas e a gente não parou, tá? Vou terminar, vou entregar no final do ano, em dezembro, com a missão cumprida, tá? Super também faço aqui uma prestação de de contas, né? Nesse período que eu estou à frente, né? E quem conhece as ilhas sabe que ali moram muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, tá? E nesse momento ainda se encontram, né? Numa situação... Ainda há essa preocupação, né? Porque quando chove, chove, por exemplo, na serra, demora alguns dias, mas acaba represando aqui no nosso, no nosso popular Rio Guaí, mas é um lago, e dependendo do vento, sobe de novo o nível. Ah, pois é, sobe. Não, e essas pessoas, elas passaram uma vida toda juntando seus pretens, comprando as suas coisinhas e de repente elas precisam recomeçar do zero, é muito triste, né? Mas o povo gaúcho é muito solidário, tá? Isso eu posso te dizer sim que nos meus vários grupos de amigos, de conhecidos, familiares do próprio gabinete, nós abrimos a campanha para doações e chegou um ponto até que não sabíamos nem onde colocar. A sala da procuradoria na Câmara de Vereadores estava lotada. Ah, que coisa boa, né? E isso é muito legal, porque, claro que eu vou continuar aqui, quem quiser continuar ajudando, por favor. Sempre vai ter alguém que vai receber. Sempre vai ter, é, se não é cheias, são famílias que precisam, né? Então nós também fizemos uma doação muito legal antes das cheias, que foi para a delegacia da mulher, porque a delegacia que atende as mulheres que sofrem violência familiar, nós, através de pesquisa e acompanhando, a gente sabe que uma mulher, quando ela é agredida, ela sai da sua casa com a roupa do corpo e sai com o filho no colo e vai para a delegacia buscar esse apoio e chegando lá, ela não tem nada. Então, nós tivemos uma grande doação de fraldas, de produtos de higiene da Rede Panvel. Foi muito bacana, né? Cheguei na delegacia, assim, parou um caminhão e a gente começou a colocar na delegacia da mulher, que fica ali na João Pessoa, esquina com a Ipiranga. Foi muito bonito. Então, esse tipo de trabalho, de política que a gente pode atender a população, eu me realizo, gosto muito. Que bacana. Vereadora Mônica Leal, minha convidada de hoje, aqui no nosso 60 Minutos, trazendo essas grandes notícias de grandes ações que estão sendo feitas para a nossa Porto Alegre, para a nossa população. Vamos para a nossa previsão do tempo, para a Lesblau Shopping, que te espera para aproveitar a vida com sua família. curtos passeios de quadriciclo, brinquedos infantis, lazer, gastronomia, steer pub, bishotel, cultura, diversas lojas e serviços para os seus momentos serem inesquecíveis. Na entrada na serra, perto de tudo, ali no seu caminho, a Lesblau Shopping, o seu lugar é aqui. Mais informações em alesblaushopping.com. A previsão do tempo indica para este sábado, mínima de 17, máxima de 27 graus, dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens, portanto, um belíssimo sábado. Para o domingo, sol com aumento de nuvens ao longo do dia e à noite estão previstas pancadas de chuva mínima de 16 e máxima de 30 graus. Pelo menos o sábado e o domingo durante o dia, sem chuvas, portanto. Aliás, eu a vi domingo passado, vereadora, lá na Praça Maurício Cardoso, também estava lá, naquele ato com o Israel contra o terror. Israel e a paz, né? A paz em Israel, é verdade. Muito emocionante, e eu, inclusive, num vídeo que eu fiz... Eu não te encontrei lá, mas era muita gente. Eu vi, queridos amigos, eu vi, vi de longe a Silvia Rachevski. A Silvia, que dirige o Total maravilhosamente bem, minha amiga querida. Outro que eu vi também de longe, não consegui dar um abraço, o Dani Dubin, também estava por lá. Dani, ativa, um empresário de sucesso. Querido amigo, dirigente do Internacional. Exatamente, vice-presidente. Vice-presidente. Vi a vereadora Mônica Leal, vi a vereadora Mari Vimentel. É, muita gente. O vereador Ramiro, mas tudo de longe. Eu fiquei bem atrás do palco e fiquei registrando aquele momento muito bonito, vereadora, onde um, eu acho que, não lembro quem era ele, de fato. A lista, um americano que leu os nomes das... Isso. Não, ali foi assim, uma tristeza. Os celulares com as luzes e tal. É, ele, um americano que leu, ele até, ele não sabia falar português, ele pediu desculpas, mas foi muito emocionante, aonde ele leu os nomes das vítimas que morreram no ataque terrorista do Hamas e muitas crianças, e ele então pediu que acendessem as luzes do celular. Isso. E logo depois se cantou o hino de Israel, e foi realmente, foi muito emocionante. Foi quando terminou o evento ali. É, eu sou casada com um judeu, né, a longa data e tenho muito convívio com a comunidade judaica e represento a comunidade na Câmara de Vereadores, né, em todas as ações, inclusive quando eu fui secretária de Estado do governo Ieda, Secretaria da Cultura, várias ações da comunidade judaica do Rio Grande do Sul, eu sempre atendi e com muita honra faço isso e foi uma, foi sábado, dia sete. Foi o evento? Não, eu digo o ataque, o ataque, a carnificina, a barbárie, aconteceu o sábado, eu lembro que eu estava na casa da minha filha, com as duas meninas dela que eu estava viajando, e eu comecei a ver notícias por todos os lados e foi um ataque surpresa, chocante, né, e na... Covarde. Covarde, e alguns tentam relativizar, justificar o injustificável, porque contra esse tipo de ação terrorista não existe nada que possa, né, tentar justificar. E eu me posicionei imediatamente na Câmara de Vereadores, porque alguns vereadores tentaram, né, vereadores da esquerda tentaram justificar, eu lembro que foi a vereadora Biga, o vereador, a vereadora Karen Santos, antes de mim, e tentaram justificar, até com uma palavra que é contra-ataque, Israel sabia, eu não aceito isso, né, de nenhum lado a gente pode admitir um tipo, né, de tentativa de justificar, né, essa carnificina. Então, eu quero dizer que, inclusive, fiz uma moção de repúdio aos ataques contra Israel, né, e estou atenta a toda e qualquer manifestação, né, inclusive incitação ao ódio, né, não podemos, né, e lastimar e rezar que, né, que isso volte a paz, eu conheço Israel, estive lá, né, e sei do povo, inclusive, nós sabemos muito bem que a faixa de Gaza tem várias questões ali que precisam ser esclarecidas. Hoje, na faixa de Gaza, atualmente, até esse ataque, quem mora na faixa de Gaza, quem habita, são só palestinos, né, inclusive palestinos que trabalham em Israel, porque o salário é maior que na, em Gaza, né, e tem profissionais muçulmanos, palestinos, médicos, professores, artistas, eu vi isso, eu estive lá, ah, então falo com muita tranquilidade que essa tentativa de desviar e justificar, eu não aceito. Não, não tem. Ah, foi um crime contra a humanidade, foi uma barbárie, ah, eu, eu tenho pleno conhecimento que os palestinos trabalham dentro de Israel, que sempre foram muito bem recebidos, eles têm o seu papel, a guerra é de um grupo terrorista do Hamas, ah, Hamas, ah, os palestinos não são Hamas, é importante que se diga isso, vamos reparar bem, né, é um, o Hamas é um grupo que ataca cruelmente a soberania do Estado de Israel e não se preocupa com o seu povo e usa o povo palestino, inclusive, de escudo, ah, então. É outra covardia, né. Que é outra covardia, né, eu repudio esses ataques que são contra a humanidade e é inconcebível que alguém não condene esses ataques. É, e eu acabei trazendo esse assunto porque eu falei do tempo, né, ele vi lá no domingo passado e eu sei que nesse domingo também segue algumas atividades ali na Praça Maurício Cardoso, aqui no bairro Muitos de Vento em Porto Alegre, que é um lugar que todo domingo eu gosto de dar uma passeadinha por ali, que é um lugar extremamente agradável aqui da nossa capital. E também o Dani Lacks estava lá, doutor Dani Lacks, grande Dani, os grandes médicos. E é muito importante também fazer um registro aqui, o Dani Lacks, ele faz parte do programa Hora Israelita, da Rede Bandeirantes, né, e é o Márcio, o Roberto, o Robertão, né, e é um programa que tem grande audiência, não só pra comunidade judaica, pra todo povo gaúcho, eu encontro pessoas, quando eu falo no programa Hora Israelita, todo mundo também vem me cumprimentar. Então, e foi, levou a notícia muito, muito bem colocada, né, porque aconteceu, o ataque foi em sábado, né, que nós ficamos sabendo, e domingo eles já estavam com várias pessoas direto de Israel falando. Então, parabéns aqui aos comunicadores. Grande doutor Dani Lacks, que é um querido amigo aí também, que também não cumprimento aí, acredito, também o Martin TJ, mandou um abraço pra você, viu, Adin? Grande Martin, conversei com ele lá também, querido amigo. E, Fabílio, é importante dizer aqui que eu vejo alguns políticos, né, se manifestarem contra algumas coisas, dizerem, falarem Israel isso, Israel aquilo. Olha, eu só posso dizer que mostra um completo desconhecimento, porque os brasileiros, no mundo todo, eles se alimentam da tecnologia israelense. Eu, inclusive, tenho notícias de uma criança palestina que foi salva por médicos judeus em Israel. Inclusive, na agricultura. Medicamentos, tudo. Israel também tem uma tecnologia na agricultura, no agro, é um negócio impressionante. Eu estive com uma representante do governo de Israel, num evento do LIDE, aqui no Rio Grande do Sul, e ela explicava, inclusive, situações que poderiam ajudar aqui o Rio Grande do Sul, quanto da questão da seca, né, do... Então, isso é... E eles têm um trabalho muito interessante. A estiagem. Até porque era puro deserto. Eles conseguem plantar. Conseguem plantar e... E essa tecnologia está vindo para o Rio Grande do Sul graças a esse intercâmbio. Na área ambiental também, quando eu estive em Israel, eu visitei uma escola que tinha como modelo projetos contra o bullying. Olha aí. Olha que legal. Eles têm... Sempre eles estão na frente, preocupados com o bem-estar. E é muito importante que o mundo, ele tem que entender que não há possibilidade de se relacionar com um grupo terrorista cujo objetivo é matar e destruir. Nada justifica. Muito bem. Esse é o nosso 60 Minutos da Rádio Bandeirantes. Então, previsão do tempo para a Lesblau Shopping. A Lesblau Shopping que está conosco. O seu lugar é aqui em igrejinha na entrada da serra. E o convite, né, venha para a segunda Olifeira de Guaíba. Começou ontem, vai até domingo, no Largo José Cláudio Machado, no centro de Guaíba. Grande Olifeira de Guaíba. Eu quero ver se vou lá domingo. Também tem vontade. Dá uma passeadinha lá pra... O problema é que é tanta agenda que chega... É muita coisa. Você tem um domingo sem fazer nada, né? Então, tava vendo. Este sábado, agora, amanhã, e o próximo eu já não tenho como colocar mais nada. Amanhã, já vai o convite também. Tem o lançamento, o novo lançamento lá da Suzuki Sam Motors, lá com o Jefferson Porto Estenal. Que é uma pessoa maravilhosa. Queridão, esse é o irmãozão. Eu gosto muito dele. É. Sabe que o Jefferson, ele é um cidadão, como eu digo, mil e uma. Tarefas, ele te ajuda em tudo. Esses tempos eu precisava de um documento, de um carro que já tinha, já nem, já tinha passado tanto tempo com ele, eu não achava, acho que foi perdido uma mudança e mandei uma mensagem pra ele. não deu 40 minutos, ele resolveu o meu problema. Ah, ele é craque. Então, o Jefferson, eu diria assim, é da linha do Pedro Américo Leal, que amigo, não faz favor, presta serviço, acho que é verdade. É um grande amigo. Grande Jefferson Porto Estenal, que está conosco aqui, com a Kia Sam Motors e com a Suzuki Sam Motors. Amanhã, portanto, fica o convite, novo lançamento da Suzuki Sam Motors, tem um café da manhã te esperando, na Ceará 370. Depois eu tenho um evento, agradecer a BF Developer, que tem o, na Oktoberfest, lá da, da Cubo Cervejaria, vou estar lá no Camarote, lá curtindo um pouquinho da Oktober, e a noite tem o aniversário do Valen, abraço, meu querido Alexandre, que o Valen completa 10 anos também, né? Então, são eventos, o Valentim, é que era Valentim e que agora é só Valen. Ah, só chamam de Valen. Aquele bar mais 18. Já vai, ele vai fazer quanto? 10 anos. 10 anos, gente, como passa o tempo. Abraço ao Alexandre Godoy lá, querido amigo. Então, já são, bom, já foi o sábado, né? Ah. E aí, no domingo, tá mais tranquilo pra visitar lá a nossa ordefeira de Guaíba. Muito bem, deixa eu agradecer aqui a nossa famosa, no município que tudo acontece, depois de passar a minha agenda, os meus devedores vão saber onde eu vou estar nesse final de semana, né? Os meus, na verdade, os meus credores, né? Meus devedores não querem passar perto e os meus credores saberão onde me encontrar. Famoso é no município que tudo acontece e sim, menos 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura sempre de prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui, a hora certa de Kia, São Motors e, que mais? Shopping Total, Shopping Total. Vinte anos presente a todo momento. Almoçou essa semana lá com a Silvia Rechef, com o Gilson, conversamos bastante. Se não, eu quero fazer um elogio ao Shopping Total. Eu estive no Shopping Total na semana passada. Livei as duas gurias, a Martina e a Catarina, 14 e 11 anos pra passear, elas me pediram e eu fiquei impressionada, super bem impressionada com o Shopping Total, mas mais do que isso, além de boas lojas, alimentação, o preço do estacionamento é algo justo. Eu não me conformo em Porto Alegre que os estacionamentos, tá? Simplesmente fogem da realidade do povo porto-alegre. Sabe quanto eu paguei de estacionamento no Shopping Total? Cinco reais. É isso aí. Isso é linha americana. Estados Unidos, eu vou usar. Tu não paga estacionamento no Shopping. Que é o justo. É o justo, porque tu vai lá pra consumir, tu vai incrementar, ou tu vai comer, ou tu vai comprar. Por que que os shoppings tem que cobrar estacionamento? Eu sou completamente contra a cobrança de estacionamento no Shopping. Adora, e eu falei isso tanto aqui quanto lá no Posto de MinTV, em relação ao estacionamento do nosso pai, que é Maurício Cirotti e Sobrinho, que é do graduação, né? Ali durante o acabamento da Roupilha, é 30, 40, 50. Aí tudo bem, o lugar é mais perto, enfim, mas igual é muito caro, 50 reais. Eu não tenho ganhamento. Outra coisa, vereadora, hospitais. Ah não, hospital tu tem que deixar na rua, teu carro, porque é. O amor de Deus, é caríssimo. É muito caro. Outro lugar também, eu fui aqui na 24 de outubro esses dias, também deu 60 reais uma hora e meia. Não é possível. Não, e tem um lugar que, agora eu vou te Shopping, que eu acho que é o Quinta Avenida. Eu acho que é esse mesmo. Estaciona na calçada e tu paga uma fortuna. Aonde já se viu isso? Estacionar na calçada, tu entendeu? E pagar uma fortuna. Eu não entendo isso, sou completamente contra e quero dar os parabéns para o Shopping Total, que trabalha com a realidade do povo. Não pode ser estacionamento caro. E que está chegando com uma super promoção para o Natal aí, vai ter prêmio todo dia no Shopping Total. Eu não posso trazer mais novidade aqui, eu já sei, eu já sei a até qual é o grande presente lá de Natal. E olha, vale a pena, vale a pena. Bom, já voltamos com o nosso segundo e último bloco dos 60 minutos, quando o papo é bom, vai, né? Já, já estamos já na, quase que o Pepão enlouquecendo aqui, chamando para o nosso intervalo. Calma, Pepão, vai intervalo agora e já voltamos com mais 60 minutos. Aqui na Rádio Bandeirantes, eu falava a hora certa de que essa moto é do Shopping Total e a previsão do tempo já foi para a Lesblau Shopping. Temperatura para a Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. Já voltamos. Você ouve na Rádio Bandeirantes, 60 minutos. Voltamos com o nosso 60 minutos aqui da Rádio Bandeirantes, essa voz que você ouviu foi da vereadora Mônica Leal, minha convidada de hoje. O jornalista perguntou se ela vai sair do PP. Eu já vou perguntar agora na volta também. Estamos no ar para a famosa, era um recebo que tudo acontece. Simmers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura de Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. A nossa hora certa de Kia Sam Motors, na Ipiranga 81, 13 e Ceará 370, lá tem a quinta geração da Kia Sportage, que já está disponível na Kia Sam Motors. Um design inovador, um sistema híbrido que não precisa de tomada para carregar e o que é o sistema de direção que conta com ferramentas como alerta de saída de faixa, assistente de prevenção e muito mais para a sua segurança. Uma nova perspectiva nas suas mãos para você se apaixonar pela quinta vez. Kia Sportage, na Ipiranga 81, 13 e Ceará 370, lá com meu irmão Jefferson Firstenal. Quero trazer também aqui o recado da nossa Prefeitura de Campo Bom. Faltam menos de três semanas para o Oktoberfest de Campo Bom. Será nos dias 3, 4 e 5 de novembro, no Complexo do SEI. Em comparação com a primeira edição, haverá um dia a mais de cultura germânica e muito chope. A programação completa de ingressos estão disponíveis no site ingresse.com. Lembrando também, Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no Mundo é aqui. O nosso 60 Minutos, que também agradece ao nosso Shopping Total, como eu disse, vem aí uma super promoção para o Natal. O Shopping Total é um presente, um mix de lojas e serviços repletos de tudo que você e sua família procuram. Moda, lazer, gastronomia, tecnologia, cinema, faculdade, academia e muito mais. Shopping Total, 20 anos presente a todo momento. E o convite, né? Venha para a segunda-feira de Guaíba. Já começou na quinta-feira, se estende até domingo no Largo José Cláudio Machado. No centro de Guaíba teve Serginho Moá abrindo, tem Cláudio Vanessa, tem Diogo Nogueira no domingo, quer dizer, grande festa em Guaíba. Venha para a segunda-feira de Guaíba, dia 19 a 22 de outubro, no Largo José Cláudio Machado. Centro de Guaíba. Vereadora Mônica Leal comigo aqui no nosso 60 Minutos na Rádio Bandeirantes. Temos, vereadora, deixa eu ver quanto aqui. Eu até acho que eu vou fazer o seguinte para... Não, ainda depois a gente faz o 60 Minutos e 60 Segundos. Bom, né? Sinal que fluiu esse papo. O papo foi muito legal, né? Que a gente foi emendando uma coisa na outra. Mas a minha questão, vereadora, é que nós temos agora... Vamos lá, hoje é dia dia 20, nós temos mais 10 dias em outubro, mais 30 dias em novembro e depois até o recesso mais 20 e poucos dias de dezembro. O que que dá para fazer ainda nesse período visando 24? Lembrando que nós temos uma CPI da educação rolando ainda na Câmara de Vereadores e o ano de 2024 é ano de eleição. Quer dizer, é um ano, é um período que antecede um ano de eleições e que também é um ano que teremos o fim do plano diretor também, acredito, ficou para 24. Uma pena isso, né? Que era uma expectativa para 23. O plano diretor, desde a época que eu sou, que eu fui presidente, que eu venho dizendo que ele já deveria ter chegado na Câmara e nós temos a situação de 10 em 10 anos, já passou e a cidade necessita desse plano diretor porque ela tem uma certa bagunça, principalmente na questão da mobilidade urbana. Eu me preocupo muito com isso. Eu hoje em dia saio da minha casa que é na Zona Norte, vou até a Câmara de Vereadores e tem dia que eu demoro 45 minutos para chegar lá. Nós estamos com ruas estreitas, com estacionamento dos dois lados, com muitos carros, com muitas sinaleiras. Então, essa é uma questão que me preocupa. Outra é os bairros residenciais. Eu não quero descaracterizar bairros residenciais em que, pese, eu quero que os bairros tenham vida própria, para que as pessoas possam fazer toda a sua agenda, farmácia, lojas, exames, mas eu não quero ver um espigão, de repente, num bairro residencial. Então, carece sim, nós necessitamos disso. Com urgência, o prefeito Melo tem um olhar na questão do plano diretor. Ele já lançou vários grupos de trabalho que estão acontecendo. Eu mesma faço parte de uma comissão. Mas já nós estamos um pouco atrasados, na minha opinião. O que dá para fazer, Fabiana? Eu quero te dizer que eu sou uma pessoa super ativa. Eu trabalho muito. Como eu cheguei aqui dizendo só sei a hora que eu saio de casa, nunca sei a hora que eu chego. Eu tenho vários projetos sempre andando e o meu problema não é ideias levar para a votação, nem a tramitação. O que me incomoda muito, e as pessoas sabem, porque eu digo isso de coração aberto, com todo respeito, é a burocracia das coisas. O tempo dos governos nunca... O meu tempo não é um dos governos. Eu tenho urgência nas coisas. Eu tenho pressa para colocar a coisa para funcionar. Então, isso me incomoda muito. Eu já fui secretária de Estado. Eu hoje sou vereadora no meu quarto mandato. Sou líder da bancada. Eu já fui candidata ao Senado. Eu já fui muitas coisas. Mas eu sempre estou remando para conseguir que as coisas aconteçam de fato. Então, por exemplo, a educação digital, que é lei de minha autoria, que eu fiz aprovar em 2022. Do que se trata essa lei? É uma disciplina transversal no currículo escolar. O que é transversal? Você vai colocar uma matéria de forma que ela não invada, não prejudique o currículo escolar. Porque isso nós não podemos fazer. Competência federal. Então, são através de palestras, para que incentivar o comportamento apropriado e responsável... Fora do horário, o horário inverso, enfim. Você pode até, se no próprio horário, incluir uma palestra numa determinada matéria. Mas é um comportamento apropriado, responsável e saudável com relação... Matéria, na verdade, para quem é mais novo, é disciplina. Disciplina. Falou bem. O uso da tecnologia, incluindo a alfabetização digital, a ética, a etiqueta e a educação. Porque nós vemos hoje em dia um despreparo para a gurizada usar a tecnologia. Se colocam até em risco. Então, eu trouxe essa lei. Ela já foi aprovada, foi sancionada. Tem duas escolas na cidade de Porto Alegre. Mas tem que entrar em mais escolas, por favor. Nós estamos aí, em 2023, onde você não faz mais nada sem a tecnologia. Então, eu quero incentivar, eu quero a educação, eu quero a utilização segura da tecnologia para a promoção da cidadania digital. Eu penso que eu tenho muito o que fazer até o final do ano. Só que eu preciso que as coisas aconteçam. A minha parte, no legislativo, eu faço. Não depende só da oradora. Não depende só de mim. Então, uma coisa que me incomoda muito é ficar em cima para que a coisa se efetive. Tu entendeu? Eu crio, eu faço o projeto, o protocolo, eu levo para a votação, eu brigo por ele, eu busco. Vou te dar como exemplo a segurança pública de Porto Alegre. Eu fiz um projeto indicativo para que permitisse que esses containers de segurança sejam colocados no parque. Não podia. Graças ao meu projeto, é que hoje tu vê um container de segurança no Parque da Redenção, que tu vai ver no centro da cidade, em frente ao mercado público, que nós vamos ter no parcão. Por quê? Eu acredito que os parques e praças da cidade, com o advento da pandemia, que as pessoas empobreceram mais, elas deixaram de pagar clubes sociais, são o coração do bairro. E as pessoas têm que ter segurança. Então, eu tenho que ter guarda lá. Para isso, eu criei essa possibilidade. E a presença física, sem dúvida nenhuma, inibe a ação dos bandidos e dos... Tem que fazer outro programa só para falar disso. Não, e é uma boa pauta. Excelente pauta, inclusive. Para a Cremers, abrir mais faculdades de medicina não é a solução. Cremers, 70 anos em defesa de uma formação médica de qualidade. E CDN Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo. 60 minutos em 60 segundos. O programa de hoje recebeu a vereadora de Porto Alegre, Mônica Leal. Vereadora, muito obrigado pelo carinho da presença. Sempre é um grande papo. Parabéns pelas iniciativas em prol da nossa cidade. E os passos sempre seus aqui, por favor. Muito obrigado e volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com os ouvintes, com os porto-alegrenses, gaúchos, um pouco da minha trajetória e do meu trabalho. Sempre uma honra e é só chamar que estarei aqui. Obrigada. Obrigado, vereadora. A Mônica Leal quer deixar as plataformas digitais com a vontade aí, vereadora. Se quiser me seguir, enfim... É, Mônica Leal, PP, nas redes sociais, Instagram, Face... Ah, tem um jornalista aqui me perguntando sobre isso. Eu recebi quatro convites. Porque, sabe que eu sou muito objetiva e franca, né? Quando eu não estou satisfeita com uma situação em Porto Alegre, realmente o meu partido, ele não atende as minhas expectativas. Não gosto do comando em Porto Alegre. Então, isso, claro, divulgou e as pessoas passam a me convidar. Obrigado, vereadora. As suas assessoras, a Andréia e a... E a Sara. Sara, obrigado pela presença também. Jornalista em Relações Públicas. Olha aí, está bem servida. Muito obrigado, vereadora, pelo carinho da presença. 60 Minutos volta nas segundas, às oito da noite, semana que vem também. Dois dias sem programa. Isso, eu vou ficar com saudade. Segunda, terça e sexta nós temos semana que vem. Eu volto amanhã, às 11 da manhã, na tela da Band TV, com o nosso Band Entrevista. Muito obrigado a todos. Obrigado, famores Simmers e Olifeira de Guaíba. Até domingo, hein? Curte lá a Olifeira de Guaíba de 19, começou na quinta, até 22 de outubro, no Lago José Cláudio Machado. Centro de Guaíba. Obrigado, Prefeitura de Campo Bom. Obrigado, Kia, São Motors. Shopping Total. Muito obrigado também, Alex Blau Shopping, CDL Porto Alegre e Cremers. Fiquem com Deus. Cuidem-se no grande final de semana. Até amanhã. Na Band TV, te espero. Tchau. Você ouviu, na Rádio Bandeirantes, 60 Minutos.